A população somali se uniu ao resto do mundo nas celebrações do Dia Internacional da Juventude. Em uma cerimônia realizada no Ministério de Juventude e Esportes, na capital Mogadishu, jovens somalis divertiram os convidados com dança, drama e artes marciais. Atualmente, a situação política da Somália representa um grande avanço se comparada com o cenário de falência governamental e guerras civis presentes há até poucos anos. Para avaliar o progresso do governo somali e demonstrar seu apoio aos esforços nacionais para a continuidade desta paz, membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas prestaram uma visita em Mogadishu nesta quarta-feira. Esta é uma visita histórica, a primeira visita do Conselho de Segurança do Unido por 20 anos. Somalia fez um progresso maravilhoso durante os últimos dois anos e agora é uma terra de esperança. O Conselho de Segurança vai continuar a seguir a desenvolvimento em Somalia. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Hill. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil.